Olá, minha família. Bom dia, bom dia, família. Família, eu tinha ido ali na cidade, ali. O vizinho fazia um exame da mãe, família. E aí, eu tô chegando agora do Brejo Grande do Araguaio. Família, deixa o like aí, ativo o sininho, compartilha. Tamo junto, deixa o like aí, vamos chegar aos 500 inscritos, família. Falta pouco, família. Falta só 10, família. Me ajuda aí, família. Chegamos aos 500 inscritos. Meu amigo recebindo ali, tava travado. Família, olha que cidade maravilhosa, família. Cidade linda, ó. Muito, muito famosa. Família aqui é linda. Meu amigo Maranhão, né? Fazendo a casinha dele. Olha aí, família. Os ônibus. Família, pensa numa cidade bonita, família. Que é linda, que é linda. Família, deixa o like, ativa o sininho, compartilha. Vamos chegar aos 500 inscritos. Salve, salve. Família, eu fui ali na cidade vizinha, ali na Paletina. Fazendo o exame da mãe que ficou faltando. Mas, graças a Deus, tá tudo feio. Provavelmente amanhã eu já recebo... Provavelmente amanhã eu já recebo o resultado. Tranquilo. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, né, família? Os amos da velhinha. Vai dar tudo certo. Pé em gozo. Olha aí, família. Que lugar lindo. Lindo, 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 lindo. Olha aí. É, essa praça aqui é a maravilha do Brasil Grande do Araguaia. Olha aí, família. Pois é, família. Como vocês já viram nos outros vídeos aí, mãezinha tá meio dodói, meio doente. Mas, graças a Deus, tá ficando melhor. Tá dando tudo certo. Tudo na paz. E que Deus abençoe que vai dar tudo certo, né, família? A gente tem que acreditar em Deus. Família, como é que tá sendo o carnavalzão de vocês aí? Carnavalzão aí na paz, tranquilo. Família, hoje vai ter uma... Família, hoje o carnaval vai começar aqui. E como a nossa cidade é pequenininha, eu acho, eu ouvi falar, né, eu não tenho bem certeza, família. Mas eu ouvi falar que vai ter um blocozinho aqui hoje à noite, sabe? A tardezinha, a noite, mas só que eu não vou dizer de certeza pra vocês, família, porque não é de fonte muito confiável, né? A gente tem que falar uma coisa que seja verdade, né? Que a gente tenha certeza. Mas, família, eu vi... Segundo eu vi falar que vai ter um blocozinho aqui hoje na Praça do Lago. E... Sei de certeza não, né, família? Porque com essa pandemia... Mas eu... Eu não duvido não, família, porque... Aqui... Aqui é cidadezinha pequena, né? Sabe? Quase não tem vistoria de nada, é tudo... Sabe? Mas eu acho... Mas é muito... Aqui eu acho que não vai ter não, família, Porque... É... Todas as escolas... Todos os trabalhos públicos aqui, família, tá... Como é que eu falo pra vocês? Se encontra fechado hoje, entendeu? Hoje é segunda-feira, se encontra fechado. Todos os locais públicos, os trabalhadores públicos, hoje tudo tá de folga. Tudo tá feriado aqui, entendeu? Então, por isso, eu acho que não vai ter. Por quê? Porque a cidade tá... Tá no regime, né? Tá... Se protegendo dessa doença, dessa... Doença aqui, parece que... É só Deus mesmo pra... Tirar ela, né, família? E Deus vai conseguir, que Deus... Deus é que é o Pai, Deus é que manda em tudo, Deus é o dono de tudo e de todos, né, família? Então, só Ele mesmo pode... Afastar essa doença pra longe de nós, família. Pois é, família, aqui, ó... O carnavalzão vai começar hoje. Eu não tenho certeza que vai ter bloco hoje, mas já me disseram que vai. Eu não ia acreditar também, porque a gente não pode... Olha a cachorrinha ali. A gente não pode afirmar a coisa, né, família? Que a gente não tem certeza. Então, eu não posso confirmar pra vocês que vai ter um blocozinho hoje. Mas, provavelmente, não. Mas, se tiver, vai dar bom. Se tiver, vai dar bom. Que Deus ajude. Deus abençoe todos os foliantes. Que vem, que vem com uma máscara, que se proteja. Né, família? E que dê tudo certo. Aí, eu espero que tudo dê certo. Espero que não aconteça nada. Espero que seja tudo na paz, tranquilinho. Porque a nossa cidade merece paz. Porque a nossa cidade, família, é uma cidade maravilhosa. Muito, muito maravilhosa, família. Pois é, família. Eu tava vindo ali da Palestina. Eu resolvi dar uma paradinha aqui. Dar uma olhadinha aqui. Como é que tá a nossa praça. Seja a cidade toda limpinha. A água chega tá brilhando. Água cristalina. Ó, família. Tanto desce daqui, a água. Como desce de lá. Lá daquele... Olha aí. Lá daquele bueiro lá. A fonte mesmo. Que vem água mesmo, família. É daquela lá, ó. Olha lá, ó. Dá ali, ó. Vem aqui, ó, família. A água vem dali. A água forte mesmo. Vem dentro dessa matinha aí, família. Água friinha, 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 família, ó. Pois é, família. Fica com Deus. Que Deus abençoe vocês. Esse foi um videozinho só pra... mesmo falar pra vocês. Graças a Deus minha mãe agora tá melhor. E que Deus proteja ela. E que os exames... não dê nada também, né, família. Eu vou rezar pra... não seja nada grave nela. Porque o estômago dela doeu muito. Ela vomitou muito, né, família. Então a gente vai... fazer os exames, tudo direitinho. Pra saber o que que... mas eu tenho fé em Deus que não... não dê nada, não. É, família. Que seja mesmo só um susto, só um... andorzinho mesmo no estômago. Que já passa logo. Que Deus abençoe. Família, fica com Deus. Uma boa segunda-feira, uma boa semana pra vocês. Um bom feriado pra vocês. se divirte com paz e saúde e alegria. E se cuida, família. Usa máscara, usa álcool em gel. Porque a doença ainda não foi embora. Falou, galera. Um abraço. Até o próximo vídeo. Falou, família. Fui. Família, chegou... Deixa o like aí. Ativa o sininho. Compartilha. Vamos chegar aos 500 inscritos, família.